Música A ação aconteceu entre as 8 e 10 da manhã, horário de maior fluxo, nos trechos da Avenida Eduardo Ribeiro e Rua 24 de Maio, com a participação de 10 agentes de trânsito, que utilizaram 4 motocicletas e 1 caminhão plataforma. A ação do IMTT foi coordenada pelo atual diretor de trânsito, Walter Cruz, que ressaltou que o objetivo de intervenções como essa é o de fiscalizar e orientar os condutores antes de punir com a aplicação de multas. O principal objetivo é nós começarmos a conscientizar os condutores de veículos no centro da cidade para que nós possamos respeitar a coordenação de trânsito e ao mesmo tempo respeitar as pessoas que transitam na via para que a gente possa facilitar a vida dos condutores nas vias importantes de Manaus. E Eduardo Ribeiro é uma via importante e nós vamos estar presentes aqui até quanto tempo durar para que a gente possa estar com o trânsito aqui reordenado e que as pessoas possam transitar aqui no centro de forma tranquila e possam estar aqui e possam fazer suas compras e possam também poder fazer valer o Código Nacional de Trânsito. Os agentes de trânsito se concentraram na Avenida Eduardo Ribeiro entre as ruas 24 de Maio e 10 de Julho e rua 24 de Maio entre as ruas Joaquim Sarmento e Avenida Eduardo Ribeiro, locais onde, segundo Walter, há muitas reclamações sobre filas duplas, estacionamentos e conversões irregulares que causam problemas na circulação de veículos nessas áreas. Alguns condutores precisaram ser orientados por cometerem irregularidades. Isso porque estacionaram muito próximo às esquinas, na calçada, em locais proibidos, pararam para desembarque em curvas. Houve até que intentasse realizar carga e descarga com o veículo estacionado em fila dupla. Esses condutores foram advertidos pelos agentes e orientados a corrigir o problema. Para a condutora Socorro Marinho, esse tipo de ação é fundamental. Toda a ação é importante, principalmente quando se fala em educação, né? Porque educação é uma coisa que é em primeiro lugar, depois da saúde. Legenda Adriana Zanotto